Fala galera, mais é o Lúcio Sampaio aqui, canal mostrando os ônibus Estamos aqui no terminal do Fundão Vocês podem ver aí A linha Os ônibus da linha 42 Fundão, Madureira Ali na outra plataforma A gente vai lá mostrar Para a linha 43 E para a linha 90 A pasta topo lá Tendo a passarela aqui Vou mostrar aqui para ver a passarela Aqui do lado de fora Está fechada essa pista do meio Mas está a lateral aqui dos ônibus Lúcio urbanos Vocês podem ver na plaquinha O ônibus da Ideal Paranapuã, limusine carioca Santo Antônio lá na frente Vamos subir aqui o terminal Aqui está a plaquinha da linha 90 Tem que subir a passarela Lembrando que a linha 90 vai para o gentileza Vamos lá Vamos subir a passarela aqui Estou bem amplo Terminal aqui do Fundão Aqui atrás A linha 43 Santa Efigênia Fundão Expresso Começa a rodar daqui a pouco Quatro da tarde Já é a segunda parte do vídeo Segue aí Se inscreva no canal Fui Se inscreva no canal Não ple rip Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fora Se inscreva É